E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo aqui do canal que vocês gostam muito, que eu postei aqui e já fez muito sucesso, que é o vídeo do Uber de Porsche Panamera. Isso mesmo, tá vendo esse carro aqui, mano? Essa daqui é minha caranga, né? Tá falando aqui de uma nave espacial, isso aqui é praticamente uma nave espacial. E mano, o negócio é o seguinte, galera. Eu registrei aqui, né, num aplicativo de Uber com um Nissan Versa. Só que o Uber não vai chegar de Nissan Versa. O Uber vai chegar de Porsche Panamera. Qual será que vai ser a reação das pessoas que pegarem uma corrida comigo na hora que eu chegar com esse carro aqui? Não, vocês pensam. O cara tá lá esperando o Nissan Versa, quando de repente você chega assim, ó, com o carro desse jeito, né? Você chega assim, ó, de boa, né? De boa, sossegado. Qual que é a reação da pessoa, mano? Cara, muita gente fica em choque, muita gente gosta, muita gente acaba não gostando, porque acha que é uma brincadeira de mau gosto. Eu ia gostar, sério. Eu ia gostar. Tem nem como não gostar, né, rapaziada? Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa agora, vamos ativar aqui nosso aplicativo de Uber. Vou pedir a ajuda de vocês deixando um likeão nesse vídeo aqui e se inscrevendo no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. E bom, sem mais delongas, vamos pegar a Porsche aqui e partiu fazer Uber de Panamera. Hoje é dia de zoeira. Vamos que vamos. Rapaziada, acabei de aceitar minha primeira corrida de hoje e vamos ver como que vai ser isso daí, né, mano? Estamos chegando de Porsche, né, o passageiro, mano? Nem imagina, né, que a gente vai chegar de Porsche. Qual será que vai ser a reação do passageiro? Qual seria a sua reação? Sério, deixa aqui nos comentários e deixa um likezinho aí também, ó, que ajuda a gente bastante, tá? Ó, vamos virar aqui, 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 aqui vamos, aqui vamos, pronto, vendo ali, tô vendo ali, hein, velho, tô vendo ali, hein, volta aí, para bem do lado ali. Aqui mesmo, aqui mesmo. Como será que vai ser a reação desse passageiro, hein, velho? Vamos dar a volta aqui. Nessas horas faltou a tração trazer aqui, que eu já ia mandar logo um cavalo de pau aqui no meio da esquina. O mano já ia ficar logo em choque. Olha aqui, que merda, filho. Opa, você é o João? Isso. Você pediu Uber? É, tá esperando, por quê? É, eu acho que é eu aqui. Mike? É. Ah, tá no Versa branco? É que assim, o aplicativo tá cadastrado Versa, e eu tive um probleminha no carro. Entendeu? O motor trincou o cabeçote, vazou óleo pela bobina, aí eu tive que vir com esse. Mas normal? Como é que fica? É porque assim, eu só não consegui mudar o carro lá no aplicativo, né? Ah, entendi. Mas é eu mesmo, é eu mesmo. É, eu vi pela foto. Pode olhar pela fotinha ali, ó. Pela foto, tá, só que tava no Versa branco daí. É, então, é que eu tive que vir com esse. Se não tiver nenhum problema pra você... Pra mim, eu chegando lá tá tranquilo. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Pode ser, é tudo igual, a mesma coisinha. Beleza, tá. Beleza? Mas compensa rodar com um carro desse daqui? Esse daqui é o Porsche, né? Deixa eu aceitar aqui, certinho. Tá no cartão, né? Isso, tá no cartão. Cara, compensa, porque eu acho que assim, trabalhar é tudo, né, velho? Não pode ficar sem trabalhar, em nenhum momento, né, velho? É, se parar de trabalhar, a vida não anda, né? Ah, não, não pode, entendeu? Então, tipo, ó. O importante é estar nativa, né? Cara, é um pouco rápido, viu? É que assim, eu prezo muito a qualidade do cliente, né, velho? De chegar rápido no lugar e tal, então, tipo... E compensa rodar? Cara, compensa, ele faz quatro com litro, né? Então, compensa. Acho que não era um carro bem bonito, na interna, tudo. É, legal, legal. Tem que lembrar de deixar uma nota boa lá pra não ressalçar. Deixar cinco estrela, ainda mais que chega rapidão no carro desse, tem que pra me deixar. Você tá ali na rotatória ali de cima, né? É, ali, do lado da CK. Você prefere ficar desse lado ou daquele? Pode deixar daquele. É? Deixa eu achar melhor, não sei. Não, o melhor aqui é pra você, cara. Entendeu? Pode deixar ali no canto, ali, então, que eu já entro quando eu vim, na casa do amigo meu. Aqui, tá certo? Tá certinho, então? Tá no cartão aqui. Obrigado, João. Deixa eu anotar bolar, hein? Não, vou deixar uma sem estrela lá. Gostei muito. Obrigado, hein? Valeu, hein, velho. Valeu. Bom trabalho pra você aí. Opa, valeu. É, rapaziada. Um berzão de Porsche. O bando ali ficou em choque, hein? Pelo jeito ele curtiu, tá ligado? Quem não ia curtir, né, rapaziada? Sério mesmo. Quem não ia curtir, né? Tipo, pegar Uber de Panamira, velho. Agora, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pro centro. Pra ver que nessa região aqui é um pouco mais difícil de encontrar, né? As corridinhas. Então, ali na... De onde eu comecei, ali você ligou, canta, tá ligado? Bom, deixa o likezão aí. Deixa o likezão aí. Vamos seguindo aqui o nosso Uber de Porsche Panamira. Rapaziada, ó. Mais uma corrida cantou. Tô aceitando aqui agora. E... Aqui pertinho, mano. Falei que aqui no centro o negócio é louco, mano. Letícia. 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 Ah, aí, Letícia. Vamos ver qual que vai ser da Letícia. Será que a Letícia tem 59 anos? Ou será que tem 30? Vamos descobrir, rapaziada. Ó, já quero o likezão de vocês aí no vídeo. Carimba o dedão no like aí, que ajuda a gente muito. E se inscreve aqui no canal também, hein? Se inscreve aí. E ajuda a gente bastante. Bom, aqui vamos. Faz uma corridinha de Uber aqui no canal. Vocês gostam, né? Tô ligado que vocês gostam. Então, por isso, ó. Deixa o like, sério. Deixa muito like aí. Eu tô ligado que vocês gostam desse quadro aqui no canal. Então, carimba o dedão no like aí, velho. Carimba o dedão no like aí. Bom. Vamos, né, mano? Vamos que vamos. Vamos. Oi, Letícia. Ué. Viu, você pediu Uber? Eu pedi, mas não é esse carro, não. É que assim, tá um verso aí. É, é um verso que tá aqui. É que eu tive um problema no carro. O motor explodiu. É bem difícil de explicar assim, sabe? E aí eu tive que vir com esse pra cumprir com o meu trabalho de hoje. Entendi. Se não tiver nenhum problema pra você, o preço é igual, é a mesma coisa. Mas é que daí tá no cartão, vai pra você mesmo? Sim, é Mike que tá aparecendo aí? É. É, então. Um verso branco, né? Se não tiver nenhum problema pra você... Não, eu posso ir, então. Pode ser, então. Pode ir na frente? Pode ir. Pode ir na frente. Acho que não fechou. Tem que dar uma batidinha. Pode ir. Aí. Por cinto, né? Sim. Tava... Tava na aula aqui? Eu tava. Saí da academia, vim fazer uma aulinha. Tá certo, né? Agora eu ia embora. Você tá indo ali no... No linda Maringá? Isso. Tá ali muito perto e muito longe, mas tá um sol, né? Tá um solzão. Tá meio ruim pra andar, né? Tá, bem claro. Seu carro é lindo, hein? É? Ah, obrigado, mas só o carro. Lógico que não. Sempre faz Uber com esse carro? Só quando eu tenho algum problema, assim, sabe? Com o outro. Entendi. Mas, a maioria das vezes é com o outro, né? Com esse aqui eu uso mais pra sair, assim, pra viajar, coisas do tipo, sabe? Entendi. Você faz Uber particular? Faço também, hein? Faço. Podia passar seu número, né? Eu sempre preciso de Uber. Sério? Sério. É. Eu acho que pode ser, ué. Quer que eu anoto aqui pra você? Você anota. Anota, é. Vou anotar aqui. Daí tem que ver o horário aí das corridas, sabe? Porque a gente já tá uma loucura, né? Correria. Né? E aí, particular, assim, não dá pra ser no cartão daí igual é no aplicativo, né? Não, não tem problema. Tá. Faz tempo que você já treina? Faz. Ah. Procurei manter o corpinho. Ah, não. E tá mantendo, né? Também tô precisando. Eu já emagreci, daí eu engordei de novo, sabe? Vamos treinar a comida um pouquinho de dinheiro? Treinar junto? É. Não seria uma ideia não, isso. Então. Se você não estiver trabalhando, sabe? Porque, tipo, tem que fazer bastante corrida, assim, pra mim manter minhas coisas, sabe? Principalmente esse carro. Ah, tá certo. Então, tipo, mas... Deve gastar um pouquinho, hein? Ah, mais ou menos. Faz ali uns 4km por litro, assim. Meu Deus. E você, solteiro? Sou solteiro. Sou solteiro. E você? Eu sou. Solteira, tá bem? Sou solteira. Uma mulher bonita, assim, solteira. É, o mundo tá... Ponto a cabeça, hein? Pois é. Mas me manda mensagem aí. Vou mandar, pode deixar. O barulho do seu carro é uma delícia de ouvir. É alto, né? É. Ele é barulhento. É que eu não estiquei aqui, né? É um trânsito, né? Também, né? Tem que prezar aqui pra... É, tem que ver. Pra segurança aqui, se acelerar muito aqui, porque eu vou voar tudo. Vamos lá. Tem que tomar cuidado. Já logo ali, já, né? É, tá chegando já. Moro aqui pra perto? Moro. Ah. É, eu vou ter que te mandar mensagem pra você ver o Uber particular agora. Eu vou esperar? Tem que dar a volta aqui? Tem que dar a volta, né? Tá, ela tá... Dá a volta ali. É, precisou, tipo... Ah, saiu da faculdade, saiu da academia. Pode ir? Pode deixar. Pode chamar? Pode chamar? Que eu não ligo, não. Não tem problema nenhum, sabe? Tem de boa. Desde que, tipo, que não me comprometa, né, que... Sim. Vai que, sei lá, que você tem algum... Não. Algum homem apaixonado por você aí, obcecado, sabe? Só não quero... Tem medo de arrumar uma confusão, só. Não, mas aí se a gente der, a culpa não é minha, né? Ué? Você é 100% solteiro, você nem fica. Não fica com ninguém? Não, com ninguém. Não, interessante, hein? Interessante. Vamos lá, fica... Eu tenho que ficar lá pra cá, pra você parar. Ali. Olha a bota, ó. Em trânsito, é esse horário? Tá, então eu dei dele. Aqui, já posso encostar aqui, né? Isso. Aqui no colégio mesmo? É. Pelo menos, eu passei a entrada. Ah, peraí. Deixa mais a minha calçada que eu tinha visto aqui, acabo de parar. Pode ser nessa, então. Aqui. Deixa aqui, deixa uma nota boa lá pra mim, hein? Pode deixar. Aí. Deixa eu te mandar um oi aqui, pra você não perder meu número. Obrigada, viu? De nada. Bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Que passageira simpática, hein? Amei. Mano, fazia tempo que eu não fazia Uber, velho. Eu tinha esquecido de como que é legal fazer Uber de Porsche, de R8, de Corvette. Caraca, mano. Será que ela vai mandar uma mensagem mesmo? Se eu mandar aqui, eu aviso vocês aqui. Mano, que doideira, hein, velho. Deixa o likeão aí, rapaziada. Deixa o likeão e se inscreve no canal aí também, pra me trazer mais vídeos igual esse. Ó, rapaziada. Ó, ó, ó. Corridinha. Aceitar. Ô, 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 ô. Meu nome é do? Pra passageiro? Bom. Vamos, mano. Tá pertinho, velho. Dois quarteirão. Ah. Mano, que essa região foi mega, velho. Tá aí uma bela dica aí pra vocês aí que trabalham de Uber no dia a dia. Mano, região boa, hein, velho. Vou entrar na outra, tio. Tá, pega, mano. E eu ainda tô abalado, mano. A gravinha ali mexeu comigo. Fala amigão, você pediu um Uber? Opa, e aí Mike, beleza? É, beleza? Você não conhece? Nossa, eu sou seu fã, cara Conheço desde criança, mano Sério que você é Uber aqui que eu pedi? Dá um verso aí É que o Versa não existe, cara Eu vim com esse carro hoje pra fazer um dia de Uber Caralho, irmão Se você aceitar Nossa, com certeza, irmão Então bora lá, bora lá Pode entrar, pode entrar Nossa, mano Ô, mas você me conhece, velho Acho que tem que bater aí, ó Mas aí, irmão Sou de... Nossa, eu te conheço desde criança, cara Acompanha os vídeos? Acompanha os vídeos, mano Era pra ser uma surpresa demais Nossa, surpresa do nada, cara Eu nem imaginava que era você que tava lá Caralho Porroco, voa tudo Caramba, mano Que doideira, hein Tá indo pro centro ali? Tô indo pro centro ali Ah, pode ver Pediu Uber, quem que veio? Mike? Eu, né Rapaz Mas já é um dia de sorte, então, hein Dia de sorte, né E de Uber, meio eu E de Porsche ainda Caraca, irmão Nossa Pega Uber sempre? Pego sempre aqui Ah Esse aqui vai 10 estrelas, né Tem que ser, velho Tem que ser, tem que ser Tem que deixar uma nota boa lá pra nós Caraca Eita, pega o buraqueira Buraqueira aqui essa... Nossa Senhora O carro meio baixo, velho Caramba Deixar uma nota boa lá Então você assiste os vídeos Assiste os vídeos desde criança, mano É o que é o seu preferido? Mano É a da... Interesseira da XJ6, se eu não me engano É o seu preferido? É, é um dos preferidos, né, mano Que você engasmina lá tudo Você chega nos carrinhos, nas motinhas, tudo É, velho Hoje em dia é tenso, mano Hoje mesmo Tem que me interesseira no bagulho, cara Muito Ainda tem que, tipo, testar a fé, né É isso aí, mano A vez de qualquer, né Caraca Que bom, hein Isso aqui Curtiu? Gostinho, mano Caramba, né Nossa Aqui você chega rápido no destino Já fiz duas corridas hoje Duas corridas? Pessoal, tipo Vai é delírio, velho Caraca, esperando o véio Aí o cara chega numa pocha Bem, então Dia de sorte, né, velho Ai, dia de sorte Deixar uma nota boa lá só pra nós, tá ligado De jeito Fortalecer aí É isso, velho Você tá com quantos anos? Eu? Com vinte Vinte Sou DJ em transidade aí em pouco tempo Sou DJ? Sou DJ Da hora Toco o quê? Toco de tudo, irmão De tudo? De forma, sabe? Mais eletrônico, assim? Não, mais punk, sabe? Ah, pode Os bailes já estão tocando bastante aí, já, irmão Da hora Vim do Nordeste, mano Maranhão já assistiu até os vídeos, eu acredito Você veio lá do Maranhão? Vim do Maranhão Vim pra cá pra trampar? Vim trampar, mano, aqui Pô, da hora o sucesso, irmão Pode ser a oportunidade que tem, mano Aqui tem bastante coisa, né? Sim Pode gravar um vídeo aqui, mano? É, tô gravando Não, você pode gravar um vídeo aqui no meu celular? Pode, pode Londrina, aqui, ó Liguei o Uber hoje cedo aí, ó Tem 40 minutos Eu fiz 3, 7, 3ª corrida Terceira corrida de Porsche É, rápido demais, velho Mano, Londrina, o negócio é doido, mano É o vídeo nosso aqui Olha o que eu encontrei de Uber aqui, ó É, passageiro VIP Passageiro VIP, o homem, hein? Ah, cara, a parte boa Você pegou o Uber hoje de Porsche A parte ruim, hein? É que eu tô vendo que eu subi na esquina ali já Já vai acabar a velha, já? Pô, tu é gente boa, mano Pra mim? Eu ia até mais longe aqui, mãe O chacete do seu destino ali, né, velho? Também é atrasadão já, pô Tá atrasado? O curso já, hein, pô? É, tem aqui Tem aqui Tem aqui no corre, velho Tem aqui no corre Porque o bagulho é doido O bagulho é louco e doido, meu Por isso que tá acontecendo aí na frente, ó A galera tá maluca, velho Caraca, hein, mano? Isso aqui é bruta, hein? A gente é bruta, tipo Agora tem que achar um lugarzinho pra parar Vem, vem, vem Tá no cartão aqui? Tá no cartão, Jair E aí, mano Deixa uma nota boa pra mim lá, hein? Nossa, obrigado, hein, cara Prazerzão conhecer você, cara Satisfação é toda vinha Obrigado, mano Olha aí, rapaziada Que doideira, hein, mano O cara acompanha o canal, velho É Eu falo pra vocês, mano Pra mim fazer Essa pegadinha, essa trollagem Tá cada dia mais difícil, tá ligado? Muita gente me conhece, mano Tô pensando até em mudar O aplicativo aqui Talvez no nome de algum amigo Não sei Porque tá o meu nome ali, velho Rapaziada O que vocês acham desse vídeo, mano? Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários, ó Carimba O dedão no like Você que é novo Se inscreve Aqui no meu canal Aqui na minha rede social Deixa aqui o like Manda esse vídeo aqui Pros seus amigos Pro seu tio Pro sua prima Pro seu papagaio Pra todo mundo E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau